O que é isso aí? O que é isso? Uma panela de barro Quem sabe o que é? Barro Uma panela de barro O que é que faz nessa panela? Pejão, arroz, comida E esse negócio aqui, o que é? Uma mala de colocar roupa E isso aqui? Roupa de cangaceiro Roupa de quê? Cangaceiro O que é cangaceiro? O que é cangaceiro? Sobe Que bebe na mata Que bebe na mata Existe ainda isso? Não E o que é que vocês acharam dessa casinha aqui? Bonita Por que é bonita? Porque é cheirazinha É cheirosa a casa? O que é isso aqui? É cheirazinha Na casa vocês tem também? Tem Na minha tem Ah, eu não tenho Na minha tem Na sua tem? Tem Era uma casa muito engraçada Não tinha rede Mas havia muita história pra contar Aqui poderia ser um pequeno museu Onde parte da nossa história ainda se mantém viva Um fogão de lenha Chapéu de palha Gibão de couro Um pequeno altar E o principal meio de comunicação desta região O velho e bom rádio de pilha Contra a cena com os artesanatos Mas faz parte da vida da gente sertaneja A exposição faz parte dos festejos juninos no município de Baixa Grande Na bacia do Jacuípe A cada pessoa A gente pediu, né? Que as pessoas, quem é que tem Tinha alguma coisa Cada pessoa foi doando E foi assim Uma alegria A ideia é de mostrar A geração atual As crianças, os adolescentes Como era a vida dos nossos pais Dos nossos avós Com o resgate da cultura Como era Como vivíamos Inclusive, né? Os meus avós moravam em casa de Itaipa Neste evento Realizado na área externa Do Centro de Referência da Assistência Social As famílias, além de visitarem a casa caracterizada Ainda assistiram A quadrilha junina mais tradicional da localidade A Vai Vai traz uma proposta muito boa Que é trazer e resgatar a cultura de nossa cidade E trazendo os jovens Que estão envolvidos com muitas coisas erradas Então a gente está trazendo Para resgatar essa cultura novamente A gente começa desde há dois meses atrás Ensaiando com a turma Somos jovens da PJMP Grupo de Teatro E também tem jovens do Pro Jovem Adolescente E a gente vem trazendo um pouco a história do nosso município Como nasceu Baixa Grande E como não poderia faltar Num arraiar como esse Muito forró Regado a comidas e bebidas típicas E aí E aí E aí E aí